Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, você chegou agora nesse vídeo, já curte no comecinho pra me ajudar, deixa um oi aí falando qual horário que você tá assistindo pra poder programar melhor os horários de vídeo, né? Às vezes eu coloco o vídeo num horário em que as pessoas não estão acordadas ou não estão com tempo pra assistir, então se você colocar o horário que você assiste, me ajuda a estar escolhendo o melhor horário. Eu quero falar nesse vídeo, né, vou embalar alguns pedidos de papelaria e vou mostrar pra vocês também a ideia da caixinha do cliente. Eu já falei sobre a caixinha do cliente que eu tô fazendo, porém, entrou um pedido de caixinha do cliente e aí eu falei assim, vou falar porque esse pedido vai ser um pouco diferente, o sistema da caixinha, eu vou me adaptando conforme a necessidade que o cliente tem, na verdade? Olha só, a cliente entrou em contato e ela queria oito suplás, ela queria quatro suplás desse daqui pra café e quatro suplás pra prato raso, que é aquele que tem 40, 42 centímetros. E aí aqui ficou diferente por quê? Porque ela não escolheu a cor da borda, gente. Ela falou assim, eu sei que eu quero cru, mas eu vou pensar aqui na cor e depois eu te falo. Só que ela não tava com dinheiro pra pagar as oito peças, ela falou assim, eu queria encomendar, aí ela viu que eu só coloco na agenda depois que a pessoa pagou, né? Então ela falou assim, mas se eu deixar, se você deixar pra pôr na agenda só no final, talvez não dê tempo de eu receber até a data que ela queria, que é um aniversário que vai ter. Enfim, aí eu peguei e propus pra ela o sistema da caixinha e expliquei pra ela como que funcionaria. Vou explicar pra vocês como se eu estivesse explicando pra ela, tá? Ó, você vai escolher quais são os produtos que você quer, então ela já escolheu, eu coloquei quatro suplas, modelo coral pra café e quatro suplas, modelo coral pra prato raso de 40, que fica entre 40 e 42 centímetros. Tendo escolhido o produto, a gente vai ver, vai calcular certinho o valor, então eu vou falar, ah, essas oito peças ficou tal valor, mais o frete. Gente, digamos, é só um exemplo, não é esse valor, é só um exemplo. Digamos que ficou 100 reais a encomenda toda dela, mas a gente vai acrescentar o frete. Então, digamos ali 120 reais, tá? Só pra facilitar. Gente, eu vou pegar o negócio da papelaria pra embalar, porque senão eu vou ficar aqui sem fazer nada, só falando. Então, aqui uma pequena pausa, ela pediu sem cartão de cuidado e sem cartão de querido cliente. Já separei o papelãozinho, ó, o cartão do querido cliente é esse aqui, querido cliente, obrigado pela confiança e por escolher o meu trabalho pra fazer parte da decoração da sua casa. Desejo que você e sua família tenham momentos agradáveis e abençoados com esse produto todos os dias, com carinho. Nesse daqui eu coloquei a Lucélia Silva, porque tá no cartãozinho, mas no que ela pediu, ó, não tem nada, que é o que vai preencher lá. Então, tá aqui sem, ela pediu, sortidos, olha que lindeza, então vai lilás, rosa, amarelo e azul. E ela pediu sem cartãozinho de cuidado, que são nas mesmas cores também. Então, eu vou embalar e continuar explicando aqui. Aí a cliente entrou em contato, pediu, né, falou que queria, mas falou que não tinha o dinheiro todo e eu propus pra ela, ela compra, ela fala pra mim o que ela quer, daí ela falou, eu quero quatro de cada, né, quatro de cada tamanho. E aí eu expliquei pra ela, então vamos fazer o seguinte, quanto que você tem pra pagar? Porque esse valor total ficou tanto, ficou X, né, as quatro peças. Pra encomendar, normalmente eu faço, você paga 50% na hora que você faz o pedido e os outros 50% quando o pedido tá pronto pra ser enviado, né. Esse valor que eu falo, meio a meio, já é incluindo o frete, gente. Então, se o pedido deu R$100, eu já falo pra ela R$120, se for R$20 de frete. Então, ela pagaria R$60, duas parcelas de R$60. A primeira, no momento em que ela fez a encomenda, e a segunda, quando tudo estiver pronto. Assim, tanto o frete quanto a encomenda toda já vai tá pronta, tá? Pronta e paga, aliás. Daí, ela vai, aí ela falou assim, ah, mas eu não tenho R$120, né, pra te dar agora, que seria o valor total lá. Aí eu falei assim, não, você pode pagar, então, usar o sistema de caixinha. O sistema de caixinha, ele não é pra qualquer cliente, ele é pra alguns clientes, tá? Porque, senão, você se enrola muito ali na hora de se programar mesmo. São pra alguns clientes que, eles pretendem pagar certinho, mas eles precisam ali de uma ajudinha, vamos dizer assim, né? Ok. Aí eu falei pra ela assim, ó, o que dá pra fazer é o seguinte, você tem certeza, você quer essas oito peças, quatro de cada? Ela falou assim, então, eu vou separar o barbante pra fazer as oito peças. Só que eu não vou fazer agora, eu vou fazer o que você conseguir me pagar. Então, se ela pagar pra mim, gente, R$20, não, de R$120, vamos dizer que ela pagou R$20, eu vou lá e faço o equivalente a R$20 em produtos. Então, normalmente, pra facilitar, eu falo assim, olha, cada peça custa R$10, R$20. Quantas peças você consegue pagar agora? E aí ela fala assim, ah, eu só consigo dar R$20. Então, eu separo ali o barbante pra fazer as oito peças, mas eu só vou fazer uma. Eu vou colocar na minha agenda, vou colocar registrado, que é uma agenda de caixinha, né? Do cliente. Mas eu vou colocar na minha agenda de produção somente uma peça, que é o que está paga. E aí eu tenho uma agenda, onde eu tenho lá a previsão de produção de cada peça pro cliente, né? Então, vamos dizer que eu tô com a agenda, hoje é dia primeiro, de qualquer mês. E eu vou, hoje, ela confirmando hoje, eu consigo colocar na agenda pra começar a produzir no dia 15. Uma só peça, eu só vou colocar uma peça, porque ela só pagou uma peça. Aí daqui dois ou três dias, ela fala pra mim, Lu, eu consegui mais R$10, vou te pagar mais uma peça. Aí eu olho lá, o que dentro daquelas coisas que ela queria vale R$10? Eu costumo passar o valor de cada peça, e ela tem que me depositar, me transferir o valor da peça. Assim eu consigo me organizar. Tem alguns clientes que querem fazer diferente, e eu sempre corto, gente. Eu sempre barro, porque o meu sistema, ele tem que funcionar pra mim. Eu não posso pegar, às vezes ela dá uma sugestão, Lu, e se eu fizesse assim, eu vou avaliar se dá certo pra mim ou não. Porque, às vezes, dá certo pra ela, ficaria bom pra ela, mas pra mim não dá. E aí eu vou me perder, eu não vou conseguir atender a demanda daquele pedido. Então, eu tenho que estabelecer os limites, porque sou eu quem vou produzir, e se eu não conseguir produzir, não adianta nada fazer acordo nenhum com o cliente, na verdade. Aqui um mimozinho pra ela. Deu pra entender, gente? É bem simples, na verdade, só que você que tem que estabelecer os seus limites. Às vezes a gente faz as coisas erradas, porque a gente não estabelece os limites, e depois fica reclamando que o cliente que, né? Ah, e o cliente não entende. Às vezes ele não entende, porque não tem o que entender, não foi estabelecido limite nenhum, então, ele vem lá achando que tá tudo, né? Que deveria ser. É que nem mal entendido. Você fala uma coisa, o cliente entende de outra, e você... Se você não se explicar, não deixar tudo explicadinho ali naquele primeiro momento, fica tudo errado. O entendido dele, você acha que ele entendeu, e ele entendeu de outro jeito, e aí lascou pra resolver isso, né? Ó, o pedido tá pronto, embaladinho, Deus abençoe que chegue tudo certinho. Então, a finalização daquele pedido vai ser da seguinte forma, ela queria oito, ela pagou quatro. Mas aí eu não fiz o biquinho ainda, porque ela não pagou, não escolheu a cor. Porém, gente, eu coloquei na minha agenda, foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu coloquei na minha agenda que eu queria, que eu ia fazer esse, começar a fazer esse pedido num dia pré-determinado. Só que ela não escolheu a cor, né? O que acabou me atrapalhando um pouco. Mas aí, cabe a mim, e somente a mim, eu vou mandar alguns rótulos pequenininhos pra ela, de brinde. Como é que ela veja aqui? Então, cabe a mim, e somente a mim, como vendedora, estabelecer uma forma de organização. Se eu invento uma coisa, eu tenho que me organizar pra atender a essa demanda aí que eu mesma criei. É outro cartãozinho aqui. Certo? Então, ela pediu, ela queria oito, pagou quatro, mas ela não escolheu a cor. Eu coloquei lá na agenda, porque eu achei que até o dia em que eu começasse a fazer, ela já teria escolhido a cor. Mas ela não escolheu, gente. Ela não escolheu a cor. E aí, o que que acontece? Eu catei, e fiz as bases, e tô aguardando ela mandar a cor. A hora que ela mandar, como é só o biquinho ali, é rapidinho de fazer, eu vou e faço. Mas, então, no ato da encomenda, quando ela pediu, falou que queria oito, que ficou combinado oito, mas ela pagou só quatro, eu já separei o barbante cru pra fazer os oito. Entendeu? Então, oito peças, o barbante cru que combina as oito peças, elas já estão separadas. É importante enfatizar que esse método não é pra qualquer pessoa, porque senão todo mundo vai fazer desse jeito e a gente se perde, tá? Mas tem aqueles clientes, por exemplo, que não tem o costume de pagar as coisas no dia. Ela vem, faz uma encomenda, não dá sinal nenhum, não fala nada, não dá nada, e você já começa a fazer o pedido dela. É pra evitar esse tipo de situação que você usa a caixinha do cliente. Vou dar um exemplo. Aquele pedido ficou pronto, eu já vou embalar outro, que daí eu fico, continuo baixo-papo, né? Que eu nem gosto de conversar muito, né? Ó, esse pedido aqui é o da Débora. Vou por aqui, pra eu ir olhando e acompanhando. Então, a Débora, ela pediu 48 adesivinhos de coruja. Esse ficou, ela pediu pra colocar o Instagram e o WhatsApp dela aqui, gente. Ficou bem pequenininho, mas eu coloquei pra atender. Mas eu tentei fazer o maior que dava, mas pra ficar harmonioso. Mas eu achei que ficou bem pequenininho, ó. É arroba ateliê Débora Crochê. Bem bonitinho, ó. Então, ela pediu 48 adesivos com os dados ali, né? Ela... Ah, tem mais uma cartelinha aqui. Ela pediu 40 rótulos sortidos. O rótulo de embalar o suplá, o maiorzinho, ó. Às vezes eu já deixo assim, um coisado de 10, ó. E daí eu vou e só complemento aqui, né, gente? Pronto. Sujeirinho aqui. Vou trocar, espera aí. Peguei um de coração pra substituir. É uma corujinha, ó. Parece um risquinho da... Acho que foi a própria impressora que riscou. Ok. Então, vamos lá. Os rótulos sortidos são 40. Eu vou mandar esse aqui a mais, mas... É a mais. Pra garantir. É... 40 cartãozinho de gratidão. Sortidos também. Então, eu já tinha deixado separadinho, ó. 10 de cada cor. É belezinha. E 40 mimos com o Instagram dela. Esse do mimo foi um dilema, gente. Ela vai ganhar um monte de coisa a mais, porque deu um problema lá na hora de imprimir. Mas, ó. Eu pedi pra colocar aqui o Instagram. Ateliê Débora Crochê. São 40. E aí, ó. Teve uma hora que a impressora... Não sei por que eu cliquei em alguma coisa errada. Ela imprimiu bem pequenininho. Ficou bem bonitinho, ó. Mas, não é o tamanho que eu costumo mandar. Então, eu fiz de novo. Aí, eu fui lá. Mexi na impressora. Fui imprimir. Aí, saiu com uma corzinha um pouquinho mais clara aqui no rosa. Pouca coisa. Mas, falei assim... Ah, não. Fazer 40 tem que ser 40 todos iguais, né? Então, eu tô mandando esses pequenininhos e alguns a mais ali de brinde. Tá aqui o mimozinho dela também. Então, bora ebalar e continuar a conversa. Deu uma pausa aqui. Agora, eu não lembro nem o que eu tava falando. Porque eu sempre repito isso pra vocês, né? A vida, ela vai acontecendo aqui do outro lado. Vocês estão olhando uma parte aqui onde eu paro pra fazer. Mas, tem um monte de coisa acontecendo em volta e... A gente tem que dar atenção, né? Principalmente família, né, gente? Família é tudo de bom. Então, vamos lá. Bom, não sei onde era que eu parei. Então, talvez eu repita algumas coisas. Talvez eu repita. Mas, e daí, né? Sigamo-nos. A cliente pediu que queria oito peças. Porém, ela não tinha todas as... O dinheiro pra pagar. Eu sugeri a questão da caixinha. Porque era uma cliente que falou que tinha dinheiro e tal. E essa questão da caixinha é legal. Porque se ela... No meio do caminho, ela não conseguir mais dinheiro. Basta eu enviar o pedido pra ela. Entendeu? Então, é bem tranquilinho. Ó, aqui deixa eu falar. Talvez a Débora assiste esse vídeo, né? Essa película aqui, ela sai... Aqui é o adesivo, ó. E aqui tem a película. Esse aqui tá mais branco do que esse. Porque ele ainda tá com a película de trás, ó. Normalmente eu tiro assim, ó. Tá vendo? Eu mando assim. Mas aí tem alguns que eu não tirei e tem alguns que eu tirei. Sei lá porquê, mas vai assim. Aqui o brindezinho dela, fotoclipse. Continuando. Aí, o que que acontece? Você se organiza, cria um sistema que funciona pra você. E os clientes, eles vão se acostumando com esse sistema também. Isso que é importante. Isso que é legal. Porque no começo é um pouco complicado. Mas depois, conforme... Ixi, sei que vai dar. Conforme você vai se adaptando a ele, você já apresenta logo essa informação. Então, quando ela começou a falar que ela queria tudo aquilo, mas ela não tinha dinheiro nem pra metade, né? Aí eu falei pra ela, a gente pode fazer... Se você estiver mesmo querendo, o que a gente pode fazer é apresentar, utilizar, né? O sistema de caixinha do cliente. O sistema do caixinha do cliente, ele funciona da seguinte maneira. Isso sou eu falando pra cliente, né? Como se eu estivesse atendendo vocês aqui. Vou enviar uma... Ó, eu fiz esse aqui também, gente. É meio avermelhado. Vou enviar essa cartela aqui. Então, aí ela... O sistema da caixinha do cliente funciona no seguinte. Você fala pra mim tudo o que você quer, você paga o que você quer, né? O tanto que você tem. Você paga um produto de cada vez. E assim, toda vez que você pagar, eu coloco na agenda aquele produto. Mas eu já sei o que é que você vai querer no total. E já separo o barbante pra fazer tudo igual. Gente, dá super certo. Bem tranquilo. Só que você tem que estabelecer limites pra que o cliente, quando ele pagar a última peça, ele não fique cobrando que você envie no dia seguinte. Porque se você pode esperar tanto tempo pra receber o valor total, ele também vai ter que esperar a sua data de envio. Então, você vai... Toda vez que ele te der o dinheiro, você coloca aquela nova peça que você vai produzir na sua agenda. Quando você não trabalha com agendamento, né? Com encomenda, fica mais fácil. Porque você não tem uma quantidade grande de fazer. Mas, gente, sério mesmo. De coração. Já começa a trabalhar com o agendamento certinho. Por quê? Se você conseguir terminar tudo antes, beleza. Se você não conseguir, tá dentro do prazo. Né? Tudo tem que se manter dentro do prazo. Porque senão você fica frustrado, fica nervosa, fica passando raiva à toa. Né? Sem necessidade, por culpa sua mesmo. Então, vamos lá. Ela pediu. Dia 1º pagou uma peça. Você já vai separar tudo que ela queria. Todo barbante. É 1kg de barbante cada cor. Você vai separar 1kg de barbante cada cor. Aí, ela vai entrar em contato pra pedir a cor agora. No caso dessa cliente, ela ainda tem que me falar qual vai ser a cor do biquinho. Não temos escolhido a cor do biquinho. Então, eu não separei esse barbante. Se chegar lá no final e ela quiser uma cor que eu não tenho, aí eu vou falar pra ela que eu não tenho essa cor. Simples assim, entendeu? A gente já deixa claro na primeira conversa como que vai funcionar as coisas. Né? E tudo vai aumentar o prazo. Ah, ela confirmou o último pedido no dia 10. Tá achando que vai enviar no dia 15? Não, você vai enviar conforme a primeira conversa que você teve lá. Não sei se eu tô sendo muito clara em relação a isso, mas dá super certo pra mim. Toda vez a cliente entra em contato, ela quer alguma coisinha, aí eu falo pra ela como que funciona. Alguns clientes acabam pagando tudo antes, gente. Então, por exemplo, a cliente entrou em contato, pagou 4 peças. Aí, de repente, no próximo contato, ela já entra e fala assim, ah, Lu, já paguei todo. E aí, eu vejo lá o meu agendamento. Às vezes, eu tô com um pedido pra enviar até pra que 15 dias, 20 dias, um mês, né? Eu já passo essa data pra ela e falo assim, ah, então eu vou finalizar. Eu vou colocar no meu agendamento a finalização do pedido, né? E até o dia tal, eu mando, ou mesmo nem falo a data, depende muito ali da comunicação com aquela cliente, né? Como que tá sendo. Mas dá super certo, porque é do interesse dela que você faça isso. É como se estivesse parcelando no carnê, só que ela não tá levando tudo na frente, tudo pra casa dela. Ela vai levar conforme ela mesma apagar. Parece que o meu durex... Ah, não, tem bastante ainda. Pensei que ia acabar. Então, facilita bastante e você tem que ter duas agendas. Eu coloco... Eu tenho uma agenda de produção e tenho a agenda da encomenda. A agenda da produção é uma agenda onde o cliente comentou, pagou, já entra lá, né? É a minha agenda de produzir. Eu tenho que produzir isso aqui dentro da data. E a agenda de encomenda é aquele meio rascunho que a gente faz. Quando o cliente entrou em contato, falou alguma coisa, pagou alguma coisa, mas ele deixou incerto. Que nem esse daí da caixinha. Tá dando super certo. A hora que eu tiver várias caixinhas feitas, assim, separadas, eu mostro pra vocês. Tá dando certo também pra fazer de papelaria. Porque tem cliente que quer tudo de papelaria, mas ele não tem o dinheiro pra pagar tudo. Então, ele vai pagando aos poucos e eu vou acrescentando. A papelaria acaba sendo um pouquinho mais rápido do que o crochê, porque eu imprimo. E conforme vai dando, eu já vou cortando, né? Vou fazendo tudo dentro do plano. Olha só, gente. Hoje eu tô enviando... Deixa eu ver... Três, seis pedidos. Eu vou falar pra vocês pra onde que vão cada pedido desse aqui. Tá? Vamos lá. O primeiro pedido tá indo pra Franciele, de João Pessoa, na Paraíba. Segundo pedido tá indo pra Diadema, São Paulo. Terceiro pedido tá indo pra Débora, de Praia Grande. Esse aqui é a Karina, tá, gente? Karina, de São Paulo. Débora, da Praia Grande. Francisca, do Rio de Janeiro. Ana Lúcia, do Rio de Janeiro, também. E esse daqui, Silvia, de São Paulo, São Paulo. Então, olha o tanto de pedido que tá indo hoje. Eu fui deixando separadinho, assim, fui fazendo, embalando. Aí, falei assim, ó, no final eu vou mostrar lá tudo certinho. E olha que beleza. Tudo fofo, tudo lindo, tudo feito com muito carinho. E eu espero de todo o meu coração que chegue o mais rápido possível até essas pessoas. Porque a meta é que o cliente receba o mais rápido possível dentro da nossa, né? Da nossa realidade. Porque também não dá pra fazer coisa além do que dá o nosso alcance. Senão a gente dá umas travadas. Então, olha, feito com muito carinho, muito amor. Espero que elas gostem. Gente, depois eu vou trazer um vídeo só sobre a caixinha. Porque eu achei que tá ficando confuso. Então, se vocês entenderam, deixa aí que vocês entenderam. Deu pra ter mais ou menos uma ideia de como funciona. Se vocês não entenderam, deixa aí a dúvida de vocês. Que daí eu respondo nos próximos vídeos. Curte o vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, comenta aí... Crochê de Natal, né? Que daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Natal também nos próximos vídeos. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!